E nessa segunda, uma agência bancária no bairro Santa Mônica, aqui na capital, foi furtada. Segundo o relato do próprio gerente, ele chegou para trabalhar, percebeu que a agência estava arrombada e que um valor de 106.626 reais tinha sido levado. O notebook também sumiu. A madrugada de sábado para domingo teria sido o ponto-alvo dessa ação criminosa, as luzes foram desligadas, tendo sido acionado o alarme e contatado a empresa privada responsável pela segurança do local, que foi até o local, não percebeu nada e depois que foram descobrir que realmente algo mais sério tinha acontecido. Bom, os dobramentos dessa história você deve acompanhar no portal ND+.